Essa mulher, ela sangrava por vários e vários anos, mas ela precisava do apura. Ela precisava do que, igreja? Da apura. Agora, contos aqui, Alê, não precisa do apura. Contos aqui, não precisa de um milagre na vida dele. E a pergunta é, o que você tem feito para receber o teu milagre? O que você tem feito para ser abençoado por Deus? O que você tem feito para colocar tudo nas mãos do Senhor? A Deus vai lhe dizer que essa pessoa está precisando de um milagre na casa dela. E que esse milagre requer dela fazer uma campanha de sete dias na casa dela. Para que a tempestade passe. Porque a tempestade na casa dela já faz anos que tem essa tempestade. Já faz anos que ela existe após juntos na casa dessa mulher. E Deus está mandando dizer que está na hora dela dar os primeiros passos. Segundo a vitória. Colestino a vitória. Porque essa campanha é apenas para começar. Mas é para essa mulher jejuar mais. Deus me mostra que é mulher. Essa pessoa só que é mulher. Não está nem jejumando. Não é não. É de quem é esse nome? Adivinhando. É uma pessoa que você ama, não. Você está rejuando, Valdeci? Eu não. Mas eu vejo que ele é sincero. A gente conseguiu na música. A mulher já é a resposta dele. Jurgi, era um dia que depois eu falei. Foi aí com medo. Você pode sair daqui? Sete dias, hein? Não tem bolo. Tem bolo todo dia não. Você pode ir no marco. Eu vou adorar. Você pode ir no marco. Eu também. Vamos lá ler. Lucas capítulo 8, versículo 42. Porque tinha uma filha única, de certa, de 12 anos, que estava à morte. Enquanto, pois, ele ia, apertavam as multidões. Tinha uma filha de 12 anos. Já estava à morte. Às vezes, as coisas acontecem na vida da gente e a gente não consegue compreender o que está acontecendo. Às vezes, as coisas acontecem na família da gente e a gente não consegue ver o que está acontecendo. Eu vejo uma divisão de família nessa chave. Eu vejo filhos. Ele mostra dois filhos. E nessa divisão, eu mando a dizer para o meu filho. Para ela tomar uma decisão. Para que a vida financeira dela seja abençoada e linda. E quando ela tomar essa decisão. E Deus manda dizer que essa pessoa sabe que decisão é essa que tem que ser tomada. E vamos dizer que essa pessoa tomou essa decisão errado. Porque, às vezes, a gente fica numa situação tal que as pessoas só querem nos sugar. Só querem os nossos bens. Só querem aquilo que a gente tem. E Deus manda dizer para essa pessoa que tem que tomar cuidado com essas situações. Mas ele ser firme em uma decisão que ele tem que tomar diante de Deus. Amém? Um abraço, Senhor Jesus, igreja. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito. Se declarou, em verdade, em verdade vos digo que um de vós me arde para ir. Pelo Jesus disse isto, ele se turbou, ele se... Como aguardo? Olha, um de vós me arde. E, às vezes, nós não acreditamos que pode acontecer em nossas vidas. Às vezes, nós não confiamos. Nós não prestamos atenção no que vai acontecer em nossas vidas. E Deus manda dizer que trouxe essa pessoa de hoje simplesmente por causa de uma inveja na vida dela. Diálogo tão grande, de traição, de amizade sobre a vida dela. E, às vezes, essas pessoas nos trazem, nos ferem muito, nos machucam muito. E isso está acabando com a vida dessa pessoa. Tem coisa que essa pessoa pensa que vai dar certo, começa a dar certo, depois ela pega e vai para trás. O que é essa pessoa? É eu, pastor. A Jéssica, pastor. A Jéssica. Vem cá, Jéssica. Ela é forte, né? Ela é forte. A Jéssica, eu não cortei a mão no seu ombro. Eu vi um veículo batendo em você. Levanta as mãos para você. Vem alto. Feche seus olhos. Feche as pernas. Fala assim para mim. Deus, se é verdade, eu vou falar. Quando o pastor tirar a mão de mim, meu corpo vai para trás. Morte. Morte. Vermelho. Vermelho. Eu te morrei? Não. Vão de novo. Feche seus olhos. Fala, moto. campo. Vermelho. Fala assim. Deus. Deus. Se o Senhor está livrando. Se o Senhor está livrando. De um acidente. De um acidente. Permita que meu corpo. Permita que meu corpo. Vai para frente. 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 Obrigado, senhoras e senhores. Você é forte, hein, Jéssica? Você é forte. Forte, é isso aí. Vamos lá, Lê. Apocalipse 3, versículo 20. Às vezes Deus quer entrar na nossa casa. Às vezes Deus quer entrar na nossa vida. Só que nós não permitimos. Nós fechamos as portas. Nós guardamos. Nós, às vezes, guardamos dentro de nós mesmos. E falamos, Deus, eu estou aqui para te servir, mas eu quero que as coisas sejam assim, assim e assim. Nós temos que entender que as coisas são do jeito que Deus quer. É da forma que Ele quer. É da forma que Ele pretende sobre nossas vidas. Conte a leitura bíblica, filho. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. Deus está falando. Ele está batendo na porta da casa dessa pessoa. Ele está querendo, ah, já entrou. Entrou, não. Não precisa saber de jeito. Já entrou, não. Entrou, não. Existem alguns critérios para Jesus entrar nas suas vidas. Um dos critérios é esse. Todo aquele que crê e for batizado é um critério. Qual o outro critério? Ser um verdadeiro? Qual o outro critério? É deixar tudo por Deus. Por que deixar tudo por Deus, pastor? Porque a Bíblia diz que o cair primeiro é o reino de Deus. E, de repente, por não brincar de discussão, de repente, por não aposar o outro, a gente acaba deixando Jesus em seu primeiro plano. Só que eu quero dizer para você, Jesus, ele te quer em primeiro plano. E nesses critérios, você tem feito tudo para ter Deus em primeiro lugar e só a Deus? Se você tem feito tudo, você vai ser. Agora, se não tem, procure fazer diante de Deus. Porque ele está na porta, ele está batendo e ele está precisando de fazer. Amém? Um aplauso, seu Jesus, igreja. Bíblio de Êxodo, capítulo 2, versículo 9, filho. Êxodo? Êxodo. Mais um, pastor. Êxodo. Mas, Moisés, libertador, foi-se com o homem da casa de Levi e casou-se com a filha de Levi. Foi-se o homem da casa de Levi e casou com a filha de Levi. Foi-se o homem da casa de Levi e casou com a filha de Levi. Queridos, o que você está esperando? Você está colocando a mão de Deus? Quando a gente coloca a mão de Deus, o que é? Ele entra na vida. Eu não sei que essa pessoa está esperando. Eu não sei se é alguma coisa na área do casamento, na área sentimental. Eu não sei se é na área financeira. Mas, Deus está dizendo. Você já foi para casa de Levi. A área já foi para casa de Levi. Eu já fui para casa de Levi. Ah, eu já adoro a senhora. Deus é nosso Deus. E como você tem buscado a dor? Será que você não pode melhorar? Será que você não pode achar algumas coisas que você tem vontade de fazer e colocar a sua vida na mão de Deus? Entendeu? Às vezes é necessário fazer isso. E às vezes nós queremos fazer, Rogério. E tentamos dar o máximo para Deus. Mas, o máximo não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus. E quem é esse? São cartões? Não, é o pastor, verdade? A área. É, pastor. Entendeu? Entendi, pastor. Foi forte que dá, hein? Foi. E aí. E aí, moça. Cuida no meio. Não, vou deixar com o pé. Vamos lá. Último versículo. Isaías 1, versículo 5. Por que sereis ainda castigados? Por que sereis ainda castigados? Que persiste na rebeldia? Toda a cabeça está enferma e todo o coração entrado. Quando nós ficamos em rebeldia, nós ficamos com o coração enfermo e com o corpo fraco. É necessário nos entregarmos as nossas vidas, querido. Nas mãos do Senhor. Para que algo sobrenatural aconteça sobre nossas vidas. Quem vai fazer um milagre na vida das pessoas? É ela. Colocamos-nos em responsabilidade a orar a Deus, a servir a Deus e a buscar a Deus. Às vezes tem coisas que nós pedimos que não é fácil. E verdadeiramente não é. Mas se nós colocávamos tudo nas mãos do Senhor, o milagre de Deus vai acontecer. O milagre de Deus é o quê? Acontecer. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos descer esse mundo com a oração da unidade. Porque eu tenho certeza, se você quer o milagre de Deus, ele está aqui nessa noite. Para fazer acontecer, minha senhora. Pastor. Ora pelo menos para essa pessoa, por favor. Essa pessoa está doente. Tá. Quem é essa pessoa? É mãe da Jéssica, já de ela. É dela? É que eu senti no meu coração. É a senhora? Que eu. E estou grávida também. Está grávida também? Entendi. Ele é filho do seu? Oi? Ele é filho do seu? Não, ele é meu primo. É filho da Elayna. É que eu vi ele com você, aí eu perguntei se tem alguma coisa dele. Ele é cadeirante. Nadando. Por que a senhora está quente assim? Pensei que tinha alguma coisa dele. Por que a senhora está quente? Porque está quente. Vem cá, Lê. Você quer mais espaço? Porque eu vou descer. Tem um cuidado maior. Vai ter suor. Está aqui, olha. Ela está grávida. O que passou? Tá. Mulher grava, você não pode deixar daqui o bumbum no chão, tá? Tá bom. Ela está no estado de febril. Não está? Está sentindo calor? Agora eu estou é suando, é? Não é? Eu tenho que deixar o seu nome de aula. Eu estou é suando, né? Nossa, agora eu suguei. Levanta essas mãos para cima. Feche seus olhos. Se porventura, essa febre que eu estou sentindo é o vírus, permita que o meu corpo, permita que o meu corpo... Vai para trás. 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 Oi? Não, vai para trás. Ela está... Vai e vem, vai e vem. Feche seus olhos. Fala assim comigo, Deus. Deus. Se eu peguei essa praga. Se eu peguei essa praga. Feche essa praga. Tem gente atrás de sua irmã. Só a grande que o meu chão se caiu. Está tranquilo. Fala assim comigo, se eu peguei essa praga. Se eu peguei essa praga. Eu estou sendo curada. Eu estou sendo curada. Quando o pastor tira a mão de mim. Quando o pastor tira a mão de mim. Meu corpo. Meu corpo. Vai para trás. 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 Falei meu corpo. Vem um corpo. Um pouquinho, mas ela vai ficar assim. Vai para trás. Tem que ter fé. Para você se curar. Vem para trás. Vai para trás. Vai para trás. Agora vem. Pode ver Está desse palato Meu amor, eu preste atenção Você não tem poder sobre essa vida Mas Deus tem poder sobre essa vida E em nome de Jesus Estou te repreendendo agora Estou ministrando a cura espiritual Nessa vida Que todo mal, Pai Seja físico ou espiritual Todo estado febril Toda certa valeria, Pai Em nome de Jesus Sai Para nunca mais Amém? Um aplauso, Senhor Jesus Está mesmo? Está que não me manda você beija? Está mesmo? Mostra para ela lá Mostra para ele Apenas, eu vou me ver Eu vou me ver Irmãos, eu vou pedir um pouquinho da atenção De vocês Que eu senti no meu coração E eu vou passar o recado para vocês Vamos agradecer a Deus também Por a gente estar aqui Porque Por algum mérito tem Nós estamos todos aqui Então assim Eu quero deixar uma mensagem para vocês Que não importa Eu não sei o que está acontecendo na vida de vocês Eu não sou nada Eu não sou ninguém Mas não importa Que cada um de nós estevemos aqui passando Mas eu peço Esperando essa trágua Que é caminhosa Que está passando Para que a gente tenha se fortalecido E ter muita fé Perante ao nosso Senhor Jesus Porque eu falo isso por mim Eu tenho passado Coisas muito difíceis Mas assim Eu decidi servir a Jesus E decidi servir Em verdade Então assim Ele está me suprindo Está me suprindo De uma maneira que O inexplicável está acontecendo na minha vida Porque hoje Se não fosse ele na minha vida Eu não seria nada E nem ninguém Então assim Nas madrugadas Eu tenho levantado Eu tenho orado Eu peço a cada um de vocês Que se tiver forças Façam isso Não importa Se vocês não sejam crentes Não sejam da igreja Não importa De onde vocês sejam De que igreja sejam Então assim Eu peço que vocês tenham fé E se fortaleçam Nas madrugadas Se puder colocar o seu joelho E clamar E pedir a Jesus Façam isso Porque o Espírito Santo Ele desce E ele faz uma unção E faz um sobrenatural Que vocês não entendem Deus ele é tão bom Ele é tão lindo na minha vida Que eu não sou batizada Eu não desci nas águas ainda Talvez eu estou aqui diante de vocês Eu não sou a nada Eu não sou a ninguém Mas Jesus já me permitiu Muitas vezes eu senti Espírito Santo A presença dele E é uma coisa tão maravilhosa Tão maravilhosa Que se vocês deixarem Se permitirem Ele entra E ele faz o sobrenatural Então assim irmãos Vamos pedir Porque o que a gente está passando É muito difícil É toda essa praga Que está acontecendo Mas nós cremos Que nenhum de nós aqui Queremos ficar nesse barco Não é verdade? Então Para que a gente não fique nesse barco Vamos adorar E o Espírito E é verdade Vamos pedir a Deus E vamos pedir com fé Porque eu creio Que a oração de vocês Por mais humilde que ela seja E a fé Por mais o tamanho De um grão de mostarda Que ela seja Ele vai escutar A gente Porque Ele tem me escutado E ele tem feito Muitas coisas na minha vida Porque se eu for Para o Evangelho Do passado Antigamente Eu não teria Eu fosse nem Para ir ali na esquina Eu estaria prostrada Dentro da minha casa Mas Jesus tem feito Um milagre muito grande Na minha vida Então assim Eu deixo essa mensagem Para todos vocês Que vocês se fortaleçam E façam Vocês vão ver Que a diferença Vai ser muito grande Na vida de vocês Igual passando ali Viu? Amém? Vamos orar Amém Senhor meu Deus Meu Pai Quero te agradecer Meu Jesus Por mais um culto Uma visita no lar Pai Que aqui estamos E eu creio Jesus Na tua santa presença Eu creio Espírito Santo Que tu é um Deus Que entrou aqui E fez milagres Tu fez cura Pai Tu ministrou A tua palavra E eu creio Jesus Que todas essas vidas Que estão aqui Jesus está em tuas mãos Está embaixo da tua zada E eu creio Jesus Que essa praga pecaminosa Que está sobre o mundo Tudo que está acontecendo Não irá chegar Até a tenda Deus Porque eu creio Pai Na tua santa vitória E eu creio Jesus Que tu é um Deus De promessa Tu é um Deus Que tudo pode Tu é um Deus Que está aqui No meio de todos nós Que está fazendo milagres Pai Em todas essas vidas Que aqui nos dá E eu creio Jesus Que tudo sim Pai Dessa campanha Muitos milagres Aqui irão acontecer Porque tu é um Deus Que está unindo Pai Tu é um Deus Que está com toda a tua força Aqui nesse momento Com o Deus E o teu poder Então eu peço Pela tua santa presença Jesus Que derrame todos os signos Sobre a vida de todos Aqui que estão Desce Pai E dá fortaleza Na vida de cada um Protege todos eles Pai Não deixe que mal Algum possa entrar Sobre a vida deles Nem sobre a casa deles Nem sobre a família De nenhum Meu Pai Então Deus Eu também quero te pedir Meu Pai Que protege o nosso pastor Cuida dele Meu Deus Que é um Deus Meu Pai Que tudo pode Que é um Deus Que tem sondado No coração De todos nós Que tu sabe De todas as nossas necessidades Como eu também creio Jesus Que tu está de encontro A toda necessidade De cada um Que aqui estão Meu Pai Eu te agradeço Pai Pela tua santa palavra Em nome de Jesus Amém meu Pai Pai De todas você De todas as necessidades Eu cannons Gost слов De todas as divorcianas